Estas Jornadas Pedagógicas encerram o nosso ano da unidade de ensino à distância, da nossa inovação pedagógica, que nós queremos implementar cada vez mais no Instituto Politécnico de Leiria, que vem de trás, obviamente, de outras presidências, etc., e que nós achamos que é importante apostar e vamos continuar nesta senda de tentar que os nossos docentes cada vez tenham mais ferramentas, tenham mais vontade, mais motivação para implementar nas suas unidades curriculares práticas pedagógicas inovadoras. A inovação pedagógica é uma aposta de continuidade do Politécnico de Leiria. Apostar na inovação pedagógica é repensar os modelos pedagógicos, a utilização do digital, as competências do estudante. Como se ensina, como se aprende, como se avalia e como se inova, são algumas das questões que desafiam os professores a planear, a implementar, a avaliar e a refletir sobre as suas práticas didático-pedagógicas. Para dar resposta a estes desafios, as Jornadas Pedagógicas são um espaço de aprendizagem, mas também de reflexão sobre as práticas inovadoras emergentes, contribuindo para a melhoria das práticas pedagógicas e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de aprendizagem dos nossos estudantes. Este ano foram ainda apresentados nas Jornadas Pedagógicas os 50 projetos de inovação pedagógica que surgiram no âmbito do projeto institucional Skills for Future Innovative Practice. Esta partilha permitirá inspirar outros professores a implementarem práticas inovadoras nas suas aulas. Os momentos formativos que passamos em conjunto, discutindo temáticas do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes, transformam-nos numa verdadeira comunidade de prática que coloca o estudante no centro do processo de ensino e aprendizagem. O Politécnico de Leiria estará sempre na vanguarda da inovação pedagógica, tendo como missão proporcionar as melhores práticas junto dos nossos estudantes.